Cola comigo até o final desse vídeo que você vai ver eu criando um desenho de fabricação de uma viga com nível de dificuldade simples. Então vamos lá para o meu escritório, roda a vinheta! E aí turma, bom demais? Aqui é o Thiago J, estou trazendo aqui para vocês um conteúdo totalmente relevante e principalmente totalmente gratuito. Eu vou estar mostrando para vocês agora a vivência de um projetista, de um desenhista realmente na prática. Colocar todas as informações necessárias aqui nos tipos de desenhos. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês, por exemplo, um desenho de conjunto. Eu vou estar fazendo um desenho de conjunto e também vou colocar os desenhos de croquis. Então vocês vão ver na prática aquilo que eu faço no meu dia a dia. Legal? Uma observação, para isso eu vou colocar algumas regras aqui. Primeiro, verificação dos desenhos. Todos os desenhos depois de prontos é passado para uma outra pessoa verificar o desenho, ver se tem algum comentário. Tudo que está certo, ele passa um giz amarelo e aquilo que está com alguma observação, alguma coisa de errado, ele faz com a marcação de caneta vermelha para voltar para quem criou aquele desenho atender os comentários. E quem vai fazer essas observações em meus desenhos vai ser você através dos comentários dos vídeos. Legal, né? Então a segunda regra é que as cores das leias variam de cliente para cliente. Então quando eu abrir o meu desenho vão ter as cores que eu determinei para aquele desenho. Então se você pegar um desenho da Vale vai ser totalmente diferente. Se você pegar um projeto da Gerdau também vai ser diferente da Vale e do meu também. Então cada um tem o seu padrão de desenho. E a última regra é o sistema de cotagem. Eu vou colocar nos meus desenhos apenas as informações necessárias para a fabricação e montagem. Legal? Algumas empresas têm as suas próprias metodologias de colocar as cotas. Algumas empresas usam cotas acumuladas e outras empresas não gostam muito que fecham a cota. Eu comecei a cota em uma face da minha peça. Quando eu chego lá no final cotando de furo a furo, aquele último furo eu não coloco a distância do furo à última borda. Não fecha a minha cota por completo. Então vamos lá para a tela do meu computador onde eu vou estar mostrando para vocês o que eu faço nos desenhos de conjuntos. Eu vou estar fazendo o desenho de uma viga. Por exemplo, dessa viga aqui debaixo do mezanino. Vou fazer essa viga aqui, este conjunto. Vou começar por uma peça mais simples porque é o primeiro vídeo desse tipo de conteúdo. E eu quero ter o feedback de vocês. Então não esqueça de comentar aqui nesse vídeo. Beleza, turma? Lembrando que esse projeto é um projeto no qual eu ministro o curso de Tecla Estruturas. E nesse curso você vai modelar totalmente essa estrutura. Além de aprender todas as ferramentas necessárias para poder criar qualquer tipo de desenho, de fabricação e montagem. Inclusive esses que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Tá legal? Então vou começar por esse conjunto aqui. Então vou abrir esse desenho. Ele vem com o formato padrão do software que eu estou usando, que é o Tecla Estruturas. E eu vou carregar aqui o meu formato, tá? No formato que eu criei próprio aqui para o canal, certo? Então carregando aqui as informações, rapidinho. Legal, carreguei aqui o formato da TJ, ok? Aqui estão as minhas redes sociais. Eu até incrementei aqui que é para mais fins didáticos. Legal, mas aqui fica as informações aqui da minha obra, né? Eu tenho aqui a lista de material e eu tenho aqui as notas básicas para o meu desenho, certo? Então o software criou essas vistas aqui. Então vamos começar do zero, tá? Eu vou apagar esses cortes aqui que vieram, essas cotas, soldas, tudo aqui que veio. E vou começar do zero aqui junto com vocês, tá legal? Então deixa eu finalizar aqui. Esse aqui é muito bom, que você pode aproveitar muito do que veio aqui, mas eu vou começar do zero. A primeira coisa que eu vou pegar no meu desenho, eu vou analisar as vistas necessárias que eu vou precisar para esse desenho aqui, né? Se eu observar a minha vista frontal, com certeza eu vou precisar dela, onde que eu tenho diversas informações. Quando eu olho para a vista superior, eu não tenho nenhum furo, nada de observação na minha mesa superior. Então não vou precisar dessa vista. E quando eu olho a mesa inferior, né? Minha vista inferior. Eu também não tenho nenhuma informação necessária. Então eu vou estar trabalhando apenas aqui com a minha vista frontal. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar as cotas principais aqui do meu conjunto. Primeiro, o comprimento total. Eu iniciei lá da base do meu perfil o comprimento total. E agora eu vou colocar o comprimento, a espessura da minha chapa de topo. E também agora o comprimento total do meu perfil principal, tá? Então é bom vocês colocarem essas dimensões isoladas, certo? Então eu tenho o comprimento total do meu perfil e agora eu tenho o comprimento total do meu conjunto. Vou adicionar a altura do meu perfil principal, que são as cotas principais, certo? Eu tenho essas cotas principais do meu conjunto aqui de viga. E agora eu vou colocar as cotas aqui referente aos furos, enriquecedores e tudo mais. Primeiro eu vou posicionar essa minha chapa de topo aqui, em relação ao topo da minha viga. Então eu coloquei ele travando na altura. Da mesma forma eu também vou travar ela aqui na parte de baixo. E agora eu vou posicionar esses enriquecedores aqui. Quando eu seleciono ele, o software aqui embaixo, ele me informa que são dois objetos. Então eu vou clicar aqui do início do meu perfil principal, até onde encosta aqui a primeira face, até o final do meu perfil. Eu vou colocar essa cota aqui, posicionar, deixar uma distância igual aqui, praticamente de uma para a outra, certo? E agora eu vou cotar os furos. Primeiro, do início do meu perfil, no sentido horizontal. Vou colocar aqui todos os furos que estão, até cliquei no ponto errado aqui, mas eu já ajeito aqui rapidinho. Coloquei aqui todos os furos nesse sentido e agora no sentido vertical, tá? Vou colocar aqui, aqui também e também do lado de cá. Os furos então, eu coloquei o posicionamento de todos eles. E agora o que eu tenho que fazer é adicionar as marcas de todos os elementos. Por exemplo, eu tenho minha peça principal, eu vou adicionar a marca dela aqui, que é a Viga 214, que é a identificação do meu desenho de conjunto. Eu estou falando que esse conjunto todo é a Viga 214. E essa única peça aqui, minha peça principal, a identificação dela é a V20, ok? Então todas as peças têm uma identificação. A chapa de topo é a V40. Eu tenho aqui duas peças, ou seja, deu a V24 ambos os lados. Eu tenho um single plate, porque tem um furo, não é regressador, tá? Então eu tenho uma do lado de cada perfil e uma outra lá atrás, tá? Ela está posicionada exatamente no mesmo ponto, por isso que deu a observação a L, que é ambos os lados, tá legal? Então todas as peças estão com as suas posições. E agora eu vou colocar símbolo de diâmetro de furo, tá? Mandei adicionar todos os furos aqui, mas apenas um aqui me basta, tá? Aqui também da mesma forma. Apenas um aqui me basta. E aqui também eu vou estar colocando o diâmetro de cada furo aqui, tá? Todas as observações que eu estou adicionando aqui no meu desenho, todas elas já foram feitas lá no modelo 3D. Então, se vocês repararem, eu não preciso traçar nenhuma geometria, nenhuma peça. Eu não preciso traçar linha por linha, igual se faz, por exemplo, no AutoCAD. Aqui, tudo que fez lá no modelo 3D, ele vai ser representado aqui em vistas 2D, dentro do ambiente de detalhamento, legal? Então, continuando, eu já coloquei todas as cotas, coloquei também todas as posições, e também já coloquei os diâmetros dos furos, e agora eu vou começar a trabalhar com os cortes, né? Eu vou começar posicionando aqui essa nossa chapa de topo. Então, eu vou criar uma vista nesse sentido aqui, de dentro para o lado de fora, com essa profundidade aqui, e vou colocar essa vista aqui embaixo, tá? Deixa eu carregar aqui o meu título certinho. Pronto, e agora eu vou colocar as informações, começando do zero aqui, certo? Vou colocar aqui as informações da minha vista. Primeiro, eu tenho esses dois elementos aqui, que é o meu perfil mais a chapa de topo, ok? E eu vou amarrar minha chapa de topo nesse sentido horizontal. Então, em relação ao eixo do meu perfil, eu vou falar que esses furos, que quando tem furo, a melhor referência que tem são os furos, né? Que é através do furo que é feita a montagem de uma peça, de um conjunto com o outro. Então, referente ao eixo do meu perfil, esses furos estão a 50mm para cada lado, né? E agora, no sentido vertical, em relação ao topo da minha viga, eu vou colocar aqui. Então, em relação ao topo da minha viga, é 30mm o primeiro furo e 40mm o lado de baixo. Agora, aqui embaixo também, da mesma forma que eu vou fazer. E eu vou colocar aqui a altura de viga para poder referenciar melhor. Legal? Agora, eu vou adicionar as marcas aqui de todos os objetos. Eu tenho aqui a V20, que é o perfil principal. A V40, que é a chapa de topo. O diâmetro do furo. E o que está me faltando aqui é a conexão. Qual solda que eu vou usar para conectar uma peça com a outra. E como eu estou mostrando apenas o desenvolvimento de como que faz nos desenhos, é apenas uma forma didática, não foi elaborado um cálculo em cima desse projeto, tá? Foi elaborado, porém, para fins didáticos e eu prefiro não informar aqui as soldas. Então, vamos adotar a seguinte regra, tá? Quando eu tenho uma chapa soldando com outra chapa, ou outro perfil, nós vamos identificar a menor espessura que nós estamos usando para soldar uma peça com a outra. Qual das duas espessuras é menor? Então, nós vamos pegar a menor espessura, observando aqui esse quadro, que, por exemplo, se a menor espessura for 6.3 milímetros, nós vamos colocar uma solda de 5, um filete de 5. Se a menor for 8, nós vamos obedecer isso aqui. Ou seja, 6.3 e 8, nós vamos usar 5. 9.5 e 12.5, de meia polegada, nós vamos colocar 6 milímetros. E se for maior ou igual que 16 milímetros, nós vamos colocar 8 milímetros, tá legal? Então, se eu pedir informação aqui da minha chapa de topo, ela tem uma espessura de 9.5, então, é uma solda de 6. Se for 9.5, aqui eu tenho uma espessura de 10 milímetros e aqui eu tenho uma espessura de 7. Ou seja, eu vou ter que ter uma solda de 6 milímetros aqui e uma solda de 5 aqui. Vamos representar? Vou colocar uma solda aqui. Vou colocar aqui um filete de 6 na mesa superior. E vou colocar na inferior também um filete de 6. E na alma eu vou colocar aqui um filete de 5 milímetros. Legal? Certo. Posicionar aqui meu rótulo. Colocar aqui certinho. Aproximar meu título aqui para ficar legal. E agora, deixa eu posicionar aqui o símbolo do meu corte. E agora eu vou criar um corte para esses enrijecedores aqui. Enrijecedores não, né? Single plates. Então, vou criar nessa profundidade aqui que já pega os dois single plates ali. Vou apagar essas informações aqui que já vem no meu corte, que eu poderia estar aproveitando muito deles, mas eu vou estar fazendo do zero, tá? Então, eu vou posicionar esses single plates aqui em relação ao meu perfil, correto? Então, em relação ao eixo do meu perfil, eu vou colocar essa dimensão aqui, que os single plates tem que estar a 131 para cada lado aqui. E referente a esse furo ao topo da minha viga, quando eu falo sobre desenho de conjunto de viga, toda a minha referência é referente ao topo da minha viga. Tá legal, pessoal? Então, aqui já está posicionado, né? Não tem como o camarada montar errado. Eu já posicionei esses meus single plates ao decorrer do meu perfil, que é através dessa cota aqui, 1806, certo? Deixa eu já posicionar aqui o meu símbolo de corte. Eu já posicionei ao decorrer do meu perfil, e agora eu estou posicionando no sentido transversal, que é no sentido do meu corte, no outro sentido do meu perfil. Tá legal? Então, o single plate já está alocado. Vou adicionar as informações de posições, de furos também, certo? Vamos deixar aqui. E agora eu tenho que colocar solda, que é um meio de conexão dessa peça com o meu perfil principal, e dessa peça com o meu perfil principal. Vamos identificar as espessuras? Meu single plate tem uma espessura de 8mm, então é a solda de 6mm. Aqui eu tenho 7mm, e vai ser uma solda de 5mm. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, se for para seguir a regra, certo? Vou colocar aqui todas as soldas. Vou falar uma observação para vocês aqui agora. Eu observei que essa posição 24 é a mesma daqui. Então, eu preciso colocar essa simbologia de solda apenas uma vez. Então, eu sei que a 24 monta na peça 20 através dessa solda aqui. Então, eu não preciso representar toda vez que a posição 24 aparecer, tá? Então, na mesa superior e inferior, vai ser uma solda de 6mm. Então, não tem como juntar elas para ficar de um jeito legal. Então, eu vou colocar aqui a minha solda lá de cá. E o 5 da alma do lado de cá. Certo. Pronto. Estamos aqui com o detalhamento de um conjunto completo, tá? No meu ponto de vista, já estaria ok para entregar para um verificador, entregar para você, no caso, verificar. E como eu disse, quando eu expliquei o que era um desenho de conjunto, tá? Caso você não assistiu esse vídeo, o que é um desenho de conjunto, eu vou deixar o card aqui em cima. E lá eu falei que o desenho de conjunto pode ser que ele tenha as peças secundárias detalhadas aqui dentro dele mesmo, dentro do desenho de conjunto. Ou seja, são as peças secundárias, que são os croquis que a gente tem que fazer. Ou a gente faz em um formato separado, ou a gente faz o croquis aqui dentro do formato de conjunto. Eu vou fazer o croquis aqui dentro do formato de conjunto, tá legal? Então, eu vou selecionar todas as minhas peças aqui em cima, exceto a minha peça principal, porque a minha peça principal, ela já tem todas as informações de fabricação aqui nessa vista, né? O que eu tenho na minha peça principal? Furos. A única coisa que eu preciso fazer no meu perfil é colocar os furos e todas as informações para poder colocar os furos, eu acredito que já estão aqui. Então, eu vou criar croquis apenas das peças secundárias, tá? Acabei selecionando aqui com cotas junto, vou selecionar somente peças. Então, deixa eu desmarcar somente peças, desmarcar a peça principal e vou criar vistas de uma peça. Deixa eu voltar aqui com a seleção, vai criar aqui automática, apareceram aqui algumas soldas, porque eu pedi para criar depois esses croquis, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Essas soldas aqui, as que vieram automática, tá? Então, eu deixei as três que eu coloquei aqui. E aqui também, cuidado para não apagar a solda correta, beleza? Então, aqui eu vou detalhar os meus croquis e vocês vão perceber que é um pouco mais complexo detalhar o croquis aqui dentro, né? Porque seria muito mais fácil se fosse um formato avulso para cada posição, tá? Então, eu vou ter essa vista aqui, que é o necessário para a minha chapa de topo. Deixa eu desmembrar essas vistas aqui. Aqui eu não preciso, nem essa. Nem essa. Nem essa. Eu preciso apenas dessa daqui, tá legal? Vou colocá-la aqui do lado. E aqui eu vou mudar a escala. Vem aqui na escala de 1 para 15, eu vou colocar na mesma escala que estão nas outras vistas aqui, que é de 1 para 10, tá? Então, eu vou mudar dessa aqui para 1 para 10. E essa aqui também de 1 para 10. Eu vou colocar na mesma orientação do que está aqui no meu desenho, então eu vou pedir para rotacionar a minha vista aqui. Tá legal? Vou colocar essa aqui também rotacionada. Certinho. E agora eu vou colocar as informações para poder fabricar essas peças. Eu vou remover esses títulos aqui que vieram. Pronto. Vou apagar essas informações aqui e vamos lá. Vou colocar aqui a largura total, a altura total dessa minha chapa e agora os furos, tá? Então, eu tenho o posicionamento no sentido horizontal dos meus furos e agora também vou colocar no sentido vertical. Peguei no ponto errado. Reiniciando aqui minha cotagem. E do lado de cá. Vou colocar as observações aqui do diâmetro do furo. E aqui eu vou colocar um título para chamar mais a atenção dessa posição, tá? Deixa eu colocar aqui. Não só a posição, mas eu vou colocar aqui detalhe da posição tal. E vou posicionar ele aqui. Da mesma forma, para o lado de cá. O que me fala na nota aqui desse desenho? Eu tenho aqui falando que os recortes de canto reto serão 15 por 15 e raio de 20. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um raio, se ele for 20, eu não preciso estar colocando. É raio de 20. Aqui, com certeza, também é um raio de 20. Aqui já é um raio de 10. Eu preciso estar colocando esse raio porque está diferente da minha nota. Ela fala que todos os raios que não foram indicados serão raio de 20, exceto e indicado. Tá legal? Vou colocar aqui a altura total dessa minha chapa. A largura total. E agora, eu vou colocar em questão dos furos. Nesse sentido aqui, eu vou colocar os furos no sentido vertical. E agora, no sentido horizontal. Certo? Vou posicionar aqui as cotas certinho. E agora, eu tenho esse recorte aqui. É um recorte que é de 35 por 85. E aqui embaixo, da mesma forma. Um recorte de 85 por 162. Então, o detalhamento está aqui. Eu vou pegar essa cota e passar para o lado de lá. Vai ficar tudo num só lugar para leitura. Tá legal? Vou pegar aqui e colocar também detalhe da posição 24. Posição cruzeiro. Correto? E pronto. Meu desenho aqui já está finalizado. Estou com o meu carimbo todo preenchido. E a observação é que aqui estão as minhas redes sociais. Caso você queira me seguir lá no Instagram, também eu posto muitas coisas lá interessantes também. Tá legal? Então, turma. Analisando aqui. Olha. Quase que vocês fazem um comentário aí agora, hein? Faltou o diâmetro do meu furo aqui. Tá? Vou apagar essa posição que já tem lá aqui embaixo. Então, acredito eu que tem todas as informações para poder fazer a fabricação. Já que eu tenho os croquis aqui dentro. E também a informação da peça principal. E também fazer a montagem dessas peças secundárias. Tornando essas peças um conjunto lá na fábrica. Então, turma. Qualquer comentário, críticas, sugestões de vídeos. Eu peço que vocês comentem aqui nos vídeos. Tá legal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço vocês. E muito por ter assistido até o final. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.